alfavaca a poderosa planta medicinal hoje vamos explorar alfavaca uma planta medicinal cheia de benefícios para nossa saúde e bem-estar alfavaca é uma planta aromática muito apreciada na culinária e na medicina tradicional originária da África e da Ásia ela se adaptou muito bem a regiões tropicais e subtropicais como a Mata Atlântica e o Cerrado no Brasil especialmente na cidade de Igarapé Minas Gerais Quais são os benefícios para a saúde essa planta é repleta de propriedades benéficas entre os principais benefícios temos um propriedades antimicrobianas alfavaca possui e compostos que ajudam a combater bactérias fungos e vírus sendo eficaz no tratamento de infecções 2 efeito anti-inflamatório os antioxidantes presentes na alfavaca ajudam a reduzir a inflamação no corpo aliviando dores e desconfortos 3 ação antioxidante rica em flavonoides e ácidos fenólicos alfavaca protege as células contra danos causados pelos radicais livres contribuindo para a saúde geral 4 melhora a digestão a planta é conhecida por suas propriedades carminativas que ajudam a aliviar gases cólicas e outros desconfortos digestivos 5 redução do estresse e ansiedade o aroma e algumas propriedades da alfavaca tem um efeito calmante podendo ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade 6 fortalecimento do sistema imunológico rica em vitaminas especialmente a vitamina c alfavaca ajuda a fortalecer as defesas do corpo promovendo uma melhor resposta imunológica 7 benefícios para a saúde respiratória as propriedades antimicrobianas podem ajudar no tratamento de infecções respiratórias além de aliviar sintomas como tosse e congestão 8 efeito antidepressivo alguns estudos sugerem que alfa vaca pode ter propriedades que ajudam a melhorar o humor ea combater a depressão 9 regulação do açúcar no sangue pesquisas indicam que a alfa vaca pode ajudar a controlar os níveis de açúcar no sangue sendo benéfica para pessoas com diabetes modo de preparo do chá preparar o chá de alfavaca é super fácil veja como ferva uma xícara de água adicione 5 a 10 folhas frescas de alfavaca deixe em infusão por cerca de 10 minutos coe e desfrute você pode adoçar com mel ou açúcar se preferir você também pode usar como tempero além do chá alfavaca é um excelente tempero use as folhas frescas em saladas molhos sopas e pratos quentes ela traz um sabor único e um aroma delicioso que realça qualquer receita apesar dos muitos benefícios é fundamental ter cautela sempre consulte um profissional de saúde antes de usar a alfavaca como tratamento alfavaca é uma maravilha da natureza experimente incorporar essa planta incrível na sua vida mas sempre com com responsabilidade até a próxima